E no dia de hoje é o grande dia que a gente vai atrás dessa ladeira E é mais uma coisa fundamental que tá faltando aqui no meu apézinho No último vídeo, vocês estão ligados, a gente conseguiu um fogão Um fogão incrível que foi, tipo, véi, foi, foi Porque o cara queria vender a 950 E eu pesquisei o valor dela, tava a 1800 E o cara, e eu dei mais chorado do cara e ele fez nem 800 reais Que foi esse fogão aqui que vocês viram no último vídeo, mano Ele tá incrível, deu até uma limpada nele Ó só, tá impecável, véi Então, voltando ao assunto Agora, eu estou indo atrás de uma geladeira da Electrolux também, mano Vamos procurar, vamos procurar a geladeira, né, mano Vamos ver como é que tá o valor dos preços, mais ou menos Eu já tenho já uma que eu tava olhando na OLX Que ela tá no valor de mil, 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 mil 1800, mano A geladeira é muito, muito caro Tem as geladeiras mais baratinhas, mano Mas vocês estão ligados Um exemplo é a geladeira da Genki Não pode faltar energia, que dá problema Ou seja, elas são muito vulneráveis Qualquer coisinha dá problema, mano Quando a geladeira é muito antiga Quando a qualidade não é muito boa, entende? Então, eu liguei pra mãe Que vai perguntando sobre a geladeira Porque ela já tem muita geladeira, né? Então, ela me deu um conselho Ela falou pra mim Que não compra a geladeira muito usada, muito antiga Ou então a geladeira velha Tenta comprar uma geladeira nova Então, o que acontece? Vamos atrás hoje de uma geladeira nova Vamos atrás de uma geladeira nova Se eu não achar que já tem uma geladeira nova com preço bom Até porque vocês estão ligados Que eu tô tendo que guardar o dinheirinho também Pra casa a gente encontre uma passagem barata Pra gente viajar Pra visitar meu avô que tá muito mal e tal E eu tô com medo de, sei lá Que Deus o livre, aconteça alguma coisa Então, tem que visitar ele Então, é isso, mano Vamos procurar uma geladeira Vamos ver os preços certinhos Qualquer coisa que tiver muito, muito cara Uma geladeira nova Uma geladeira nova de qualidade Ou do melhor custo-benefício Se tiver muito caro Eu vou acabar optando também Pela geladeira do móvel usado Que é da OLX Eu, sinceramente, não queria, mano Comprar nos móveis usados Mas não tem jeito Infelizmente, não tem jeito Por conta da viagem Por conta do dinheiro que tá pouco, entendeu? Então, é isso, mano Esse fogão que não me arrependi Ele tá zerado Tá incrível, como vocês viram Se eu conseguir achar uma geladeira assim também Que livre zerado Com preço muito bom Eu posso estar comprando, mano E eu tenho certeza Que eu não vou me arrepender Que não vai me dar dor de cabeça É só saber procurar direitinho E a gente vai achar Sobre a geladeira usada Que eu tô falando, mano Eu encontrei aqui Na OLX A mais barata De R$1.800,00 Ela é de Trezentos e poucos litros Trezentos e dez Se eu não me engano Ela tá no valor De R$2.000 e poucos reais E com o choro O cara fez pra mim Ela a R$1.800,00 E olha só Quanto é que tá o valor dela nova R$2.799,00 Então foi mais uma daquelas geladeiras Mano, igual o fogão Que a gente achou Com preço muito bom Que foi a mesma situação que aconteceu As pessoas venderam Porque estavam de mudança também Então a gente teve muita sorte De encontrar essa daqui Só que o que acontece Antes de eu comprar essa geladeira Ou de entrar em contato com ele A gente vai procurar As geladeiras novas Pra ver se tá no valor bom Se vale a pena comprar a nova Ou usada Porque você sabe A situação do dinheiro Não tá muito boa Mas primeiro Vamos lá Procurar a geladeira nova Pra ver os preços certinhos É isso, mano O que acontece Eu chamei a Jenny Pra ela ir comigo lá Ver e procurar essa geladeira Minha namorada Barrapaceira De tudo Amiga É tudo Então é isso A gente vai lá junto Procurar essa geladeira E é isso Daqui a pouco Eu gravo mais pra vocês Mano, ela ficou me esperando aqui E olha onde a gata tá aqui, ó E aí, bebinha Bora lá Atrás da geladeira hoje Bora, bora lá Partiu? Partiu Eu fui buscar a Jenny lá, né E aí, bebê Peguei no bracinho Aí eu não olhei pro lado Tava cheio de gente do lado Aí eu pensava ficar assim Tipo Porra, gente bebeu o que, mano? Aí eu ganhei Ficou Até que o bebê Ela falou assim Bora, 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 bora Foi, velho E é isso, mano Agora a gente vai lá Atrás dessa geladeira Como eu já conversei com você Lá em cima Aqui no centro dos móveis, mano Tá cheio de móveis aqui Tem motos pra cá Motos pra lá Então vamos rodar isso aqui Todo Atrás de uma geladeira Mais custo-benefício Que não seja tão cara Mãe, olha essa geladeira Que top, top, top demais, velho Da mesma que a gente viu lá De mil, quanto? Mil e... Nos móveis usados É dois mil, na verdade Mil e novecentos e novecentos Então tá valendo muito Olha só, a gente tá quatro mil aqui Tipo, o dobro Mais de dois mil reais, né Então é uma dessa É dessa menininha de novo Eu vi as fotos lá Que top Então tá valendo Ele é melhor tu pegar de lá, né Então, ó A do móveis usados que a gente viu Ele falou que faz pra mim É mil e novecentos E olha que até que tá o preço De uma nova, mano Quatro mil Quatro mil Quatro mil Olha essa branca aqui também, mano Mas como eu falei Eu nem falei isso pra vocês Mas qual que é a ideia? Eu vou ficar mais com a paleta cinza e branco Que eu acho que vai combinar comigo Aham Então eu vou procurar uma geladeira cinza Aço escovado Pra combinar com o fogão Que é cinza e aço escovado, né Sim Mas se fosse branca Essa daqui também tá ratouro, mano Tá legal, né Não tem nem valor dela Não tem nenhum valor E é isso, gente Ele é mais armário Não tem mais geladeira Geladeira mais lá na frente Só que ele tá tocando música Então vai ter que ser musiquinha, né Pra não dar direita atorar isso Confesso, mano Eu não sei se vocês viram lá Agora no takezinho com musiquinha Que, véi Até a geladeira básica Geladeira básica Pequena, tá Que tava no valor de 3 mil, mano Então, ou seja A básica, bem pequenininha Pra não mesmo Sim, a bem basiquinha Então, ou seja, mano Realmente em todo lugar tá esse preço Essa é a faixa de preço Não tem pra onde correr Não é isso, mano Eu tô preferindo até agora Essa é a primeira loja que a gente foi Que a gente vai em outras lojas Até agora, na minha cabeça Assim, o que tá compensando mais É a da OLX, mano O cara me falou que a geladeira é semi-nova Ele só trabalha com semi-nova Ela tá no preço de 2.200 Só que pra mim ele faz a 1.900 Ou seja, já deu uma baixada no preço Dei a leve chorada lá, né Quem não chora, né Tem que chorar, Lidia Tem que chorar Se não chorar Mas é isso, mano Vamos continuar dando uma olhada Nas geladeiras aí pra nós ver Tá falando que é uma geladeira dessa Que ela quer comprar pra ela futuramente, ó O freezer aí embaixo O freezer embaixo E a parte de gelar em cima Porque eu quero assim Porque aqui fica altão, tá vendo? É Tem direito autoral aí no fundo É Muita opção de geladeira Do jeito que eu quero, mano A se escovar, ó Bom Meu Deus Ahh, olha o precinho Ah não, hein não Essa geladeira aqui é básica E olha 2.599 E a do móveis usados lá tá R$ 1.900, mano E ela é das top de R$ 3.000, que vem de nova, né? Então só pra vocês terem ideia, mano, entendeu? Não tá barato, tá bem o preço, tá esse valor mesmo em todo lugar R$ 3.000, olha, então é essa média de valor que eu vou encontrar aí na geladeira Pelo que eu tô vendo E vocês estão ligados, né, mano? Que agora, agora, nesse momento, comprar uma geladeira dessa nova, nova é um pouco complicado Até porque eu tô em processo de mudança, tem a questão da viagem Então, eu tô achando que tá mais em conta a do móveis usados Antes de finalizar o vídeo, eu vou ver se eu consigo conversar com ele Pra gente ir lá ver essa geladeira do móveis usados Pra gente ter uma ideia, mais ou menos, se vai realmente valer a pena ou não Se ela tá compensando ou não Essas sacinhas aqui, mano, que é quase o mesmo modelo da que eu tô falando pra vocês do móveis usados E olha quanto é que tá a bagatela R$ 3.99, mano Ela tá incrível, mano Quase do mesmo jeitinho, velho E tem mais um detalhe, mano Tem muita gente que fala que esse modelo aqui com essa função aqui, Frost Free Deixa eu ver o que eu acho aqui, mano Aqui, olha Essas novas geladeiras com esse negócio aqui de Frost Free Tem mais qualidade Por causa do sistema de resfriamento Basicamente, mano, pelo que eu pesquisei É porque em vez de ser um turbo Sai tipo um ar-condicionado, só que muito gelado Por esse escurinho aqui, entendeu? Então, é um sistema mais novo da geladeira Então, é o que todo mundo tá dizendo É um dos sistemas melhores de geladeira E a do mouse usado que eu vi lá É com esse mesmo sistema Esse tal de Frost Free Corrijam se o nome estiver errado Mas eu acho que é isso Frost Free Gente, é que a música tá muito alta, né? Tá muito alta, mano Muito direito autoral Pois é É, dá uma segurada direito autoral No futuro tão, tão distante Que não tá tão distante Vou comprar um ar-condicionado Ô, pode ser questionado, moço Isso daqui é micro-ondas Micro-ônibus Acertou Ah, miserável Tenha vontade de comprar também, mano Vai me ajudar muito Mas isso é lá pra frente Agora eu tô bem fraquinho de dinheiro Então é isso, mano Comprar só de necessário por enquanto Vamos estar acostumando, mano Que quem mora só Todo dia que tu sai pra comprar alguma coisa É um rim que tu deixa no isopor Ou então a parcela do teu apartamento Né não, gente? Vem cá Como tu sai pra comprar alguma coisa Vai estar na casa, não é isso? Cara, é muito caro As coisas são caras Mas não desistem, gente Que pensa em Deus É, pensa em Deus Mas é isso, ó Mida de dono de casa e dona de casa É isso Tu sai pra comprar De casa Tu sai pra comprar uma pera Tu volta com uma sacola de 300 pontos de mercadoria Sim, é sempre assim É sempre assim, velho É isso, é a vida, né? Então vamos continuar procurando essa geladeira Vai ter chá de panela também A gente tá combinando com o nosso amigo, né? A gente tá combinando com o nosso amigo Vamos criar um grupo Pra nós fazer esse chá de panela E vamos gravar tudo pra vocês Do jeito que tu queria, não é, velho? Ela queria branquinha Eu quero ser branquinha com uma luz Sim, branquinha só faltava ser rosa, né? Não, rosa não Não? Já enjou do rosa? Pronto Tá na vibe da branquinha agora Eu tô na vibe do que vier, mano O que vier pra mim é doido Eu tô tendo nada em casa Eu tô na minha porção E o que não, amor É, mano A gente tá dois dias sem dormir Eu e a gente Só gravando conteúdo É, mas eu tô vendo É, mas eu tô viradão, viradão A gente vai comprar um Red Bullzinho aí Pra nós Se liga, eu passo muito o dia assim, velho Porque eu fico editando, mano Fico editando conteúdo pra vocês Tanto é que ontem Eu editei vídeo Ontem e ontem também Então acaba que sua carreira Eu não dormi, mano Ontem eu tive que ficar acordado Porque eu tava gravando vídeo de noite Que foi a primeira noite Dormindo na minha casa Acabou que eu nem dormi Eu tirei um cochilo de 20 minutos Não consegui dormir Fiquei com insônia Mas é isso, mano Ansiedade, insônia O bagulho da viagem também Isso acaba afetando Querendo ou não Tudo isso afeta O nosso A gente, né Na hora que a gente for dormir Tudo isso afeta Então é isso, mano Por isso que eu tô tanto tempo sem dormir Mas é isso A vida continua Vamos meter marcha Vamos gravar conteúdo pra vocês Pronto, deu certo Vou dormir Compra o Red Bullzinho pra nós Pra nós revigorar as energias E é isso Do Neida Do Neida Eu quase caí, viu Só Aí o cara dele ficou rindo Aí o cara, ué, ué Aí o cara, ué Ué, ué, dá uma segurada aí, moça Vamos correr, vamos correr E a atualização sobre a passagem Nós tá quase conseguindo uma passagem de boa Não sabemos se vamos conseguir Vamos continuar procurando, né Que é o que resta Se gastou Claro Fica gravando história Gente, não tem cachaça não Isso aqui é Red Bull É Red Bull pra dar energia Da água pra voar Isso aqui é da água? Isso é o quê? Não é álcool Eu queria que fosse álcool Não é álcool E aí tu falou da água pra voar É uma cadeia mesmo É álcool É álcool É álcool, mano É asas Ela tava gravando história distraída E se melou todinho, mano Tinha que ser De encascavel E aí o desastre Ela falou que não é álcool Mas queria que fosse Ah, não É igual bebida Isso aqui não é álcool não, rapaz É o que estou de mão Aí tu vai tropeçar aí O cara vai falar Opa, de novo Ô, menino Tá ficando Já se gastou, né Já me gastou Já se gastou Vai dar um murro nele, por quê? É, porque o cara tem um safado Que deselegante É um filho de rapariga Ela foi só arrumar a calça O cara quase pulou do carro Quase sofreu Nossa, deixa eu tracar o braço logo aqui E dizer que tu tem dona Por quê? Dona? Dono Dona querida É bicha Dona querida, dona Não tem dono É isso, mano Vai, deixa eu olhar aí É isso, bebê Café Queira, queira, queira Queira, queira, queira Tá acertada Meu Deus Eu acho que a senhora ajuda o vídeo É, tá te dando água Gente, a nossa já brilha ali em cima Cadê o Elibos? É ali, velho Ele é bom de sair Você tem um notebook aqui aqui Ele me dá água pra voar Não posso deitar Mãe dessas piscinas, mano Já pensou? Vamos comprar a nossa casinha lá Vamos meter uma piscina Um descanado da Varschibum Piscina aquecida Regra número um de sobrevivência Jogue lixo, né? Cadê o teu? Ô, na moral, hein? Vai jogar lixo no lixo, né? Meu Deus, menino Ele, ele Não vai jogar o teu no lixo, não? Joga Joga A barriga Tá me amendo Nó, acho que o meu foi palhacitos Hoje, foi? Esquece de mergulhar aí dentro, viu? Eu já mergulhei É, parece que tá forte, hein? A atualização pra vocês, mano A gente rodou, rodou, rodou Igual uns filhos de rapariga E não achou geladeira em outro preço Tipo, tá todos nessa faixa de preço Dois mil Três mil É, eu também Pode passar, filho de rapariga Vai se embora Pronto Meu Deus, ele Pô, precisamos pra nós Vai logo, menino Tô com vergonha Então é isso, mano O que acontece? Agora a gente vai lá nos móveis usados Pra ficar longe Porque lá pra Brasília Então a gente vai pra lá ver A geladeira que eu falei pra vocês Então é isso O que que ela falou? Que vendedor é engraçado Por quê? Por quê? Porque ele falou assim, ó Você pode roubar em qualquer lugar Aqui é o preço melhor que tem Ele já falou assim Se tu achar um preço menor Traz que a gente cobre o preço O maluco é bravo Tá, poxa Esse daí é o bichão, viu? Não tem É a nossa loja de carros Não tem, é melhor Só fácil comprar essa terra Vamos de chegar aqui, mano Em Taguatinga Estamos muito, muito longe Do Valparaíba Aí vamos procurar a loja agora Ver se nós achamos A tal de Vitor Vitor de não sei o que lá De não sei o que lá Olha o nome da loja, gente Vitor É Vitor Eu sou o Vitor Vitor, sou o Vitor Ah, é E ele falou pra nós, mano Que lá tem vaso eletrodoméstico E eles trabalham com semi novo Com novo E é, semi novo e novo Ele não trabalha com esses material Tipo usado e reformado Porque ele falou pra gente Então vamos ver lá certinho Vamos ver se é isso mesmo Qualquer coisa nós já pegamos ela Que é a que até agora É mais custo-benefício Em questão de valor, né, mano? E é de qualidade também Da eletroluxo Chegamos aqui na loja, mano E olha o tanto de geladeira, velho Muito, muito Ele falou que ele trabalha com nova E com semi nova também É muita opção, né, velho Só geladeira Só geladeira Olha só o tanto Empenqueado aqui o tanto Aqui, mano, é a geladeira Olha só A bicha tá zero, 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 velho Sem nenhum detalhe Igualzinho a gente viu lá nas fotos E essa daqui é aquela Que eu falei pra vocês Que ele fez naquele valor lá De 1900 Olha só, velho Bem bonitinha mesmo, mano Bem bonitinha E vocês viram lá O preço das outras lá Que a gente viu Bem mais caro Que essa daqui Ah, essa aqui é a temperatura Do gelo, né Isso Que massa, velho E ela tem aquela nova tecnologia Tem, né Que sai tipo O ar-condicionadozinho, né Gelado Caraca, olha só Essa aqui tá sem detalhe, mano Olha só como ela é toda cinzinha E vai combinar com Com o fogão lá Que tem cinza também Olha como é que tá aqui atrás O tovinho É, velho Parece que tá top Essa daqui mesmo, ó Aqui no freezer liga alguma luz não, né Topzão O ledzão dela é bem forte mesmo Olha só Tá muito bom Clareia tudo dentro Já tá medido, mano Pra eu poder medir lá Na brechinha do apartamento Pra ver se vai dar certinho 60 60, né Tirar a medida dessa Porque tem essa aqui Que é um pouquinho maior E essa aqui é um pouquinho menor Ele vai tirar a medida das duas Pra eu medir lá Pra ver qual que vai encaixar melhor lá dentro 1,70, né 1,70 é de altura E de largura padrão, né 60 60, fechou Temos a medida já Já cheguei aqui, mano E vamos às medidas Vamos às medidas Não é não? Só medir agora ali É Vamos ver qual que vai combinar melhor Com esse ponto aqui É, porque às vezes combina a grande Ou a pequena É pouca diferença, mas É Na hora que vocês verem aqui Vai dar uma diferença gigantesca Quando ela estiver aqui, realmente Vamos começar com de 1,60, mano Que é a geladeira melosinha lá Ela mede 1 e... Quer ver? 1 e... 1,70... 1,70... Tá de cabeça pra baixo, né Tá de cabeça pra baixo ali Ué, se tu é errado, mano Será que ela desse tamanho, né Uma hora depois A primeira geladeira lá, mano A gente consegue ver aí, ó É 1 e 70 Então vai ficar mais ou menos a... Aqui, ó, gente Vai ficar esses espaços Com o problema Essa menor ou é a grande? Essa é a menor E a maior Ela é 1 e... 77 Isso vai dar mais ou menos a diferença é porra, gente 1 e 70 e... 1 e 77 ali aqui, ó Ah, mas não tem muita diferença não, velho Então vai ser a maior Essa diferença é de 6 centímetros E aí, valor de dinheiro, a diferença vai ser de 200 reais Então vai te pegar a menor E a largura... Olha o detalhe De largura, todas as duas dá a menor largura É 60, então é padrão De largura, as duas é padrão Então, ó... E vai dar aí? As duas vai dar aqui, ó Tá conseguindo ver isso? Sim, vai dar aí, certinho Vai dar certinho Ó, as duas vai dar mais 1 e 60 E na altura, as duas vai ficar com brecha, mano Então, mas a gente pega a de 1 e 900 Eu vou ver o economismo Não vai ser tão grande, é diferente, entendeu? Uhum Então é isso, mano A que vai sair mais custo-benefício vai ser a de 1 e 900 Então, o que acontece? Já vou mandar mensagem pra ele Pra ele confirmar a entrega amanhã Pra vocês entenderem, mano A diferença é de mais ou menos isso, ó Bem que onde tá meu dedo A menor fica isso e a maior fica isso aqui Então, as duas vai ficar com essa brecha aqui em cima Então, mas a gente pega o custo-benefício lá da de 1 e 900 Que tá de boa E as duas são praticamente a mesma marca E de largura, elas são o mesmo tamanho de largura, mano Então, as duas vai dar perfeitamente aqui Só que eu vou acabar ficando com a de 1 e 900 Agora eu vou mandar mensagem pra ele E marcha E amanhã só esperar Eita, dormiu Opa 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 Boa acordar? Nunca não Aí amanhã ele vai trazer a geladeira Não é isso? Toca lá Essa motivação dela, tu não quer dormir, não? Soneca Então é isso, mano Eu ainda não vou comemorar Porque o que acontece? Vai que acontece alguma coisa amanhã, né? Não sei o que é que pode acontecer Então amanhã eu vou ter a certeza se realmente ele vai trazer ou não Já vou mandar mensagem pra ele confirmar E amanhã fazer a entrega Então vamos ver se a gente amanhã Quando chegar, eu posto outro vídeo pra vocês Ele vindo trazer o Sertinho E nós subindo com ela aqui A gente vai estar hoje Por isso que não vai entregar hoje Isso E o horário, mano, pra cá é 6 horas Até 6 horas que pode fazer a entrega Então é isso Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje A Jenny veio aqui comigo, me ajudou A gente foi lá A gente ficou fazendo as perguntas Ficou procurando A gente foi em várias lojas E deu bom, né? Deu certo Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve E é isso Beijão Tchau 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 Tchau